Tô pegando, filha. O que que foi? Ai, eu tô precisando de dinheiro. Dinheiro? Dinheiro pra quê? Dinheiro pra comprar uma passagem de avião. Eu tô indo pra Paris. Tu tá indo pra Paris? Que história é essa de viagem pra Paris? Eu decidi, eu decidi, só que tudo tá muito chato. Eu nunca devia ter voltado pro Brasil, nunca. Não é assim, não. Vai pegar um avião e ir pra Paris. Meu Deus do céu, você não quer me ver pelas costas? Não quer? Não me odeia. Não diz que me quer ter longe, não, baby. Então me dá, por favor, uma passagem pra Paris, por favor. Eu não quero ver você por aqui. Eu quero você perto de mim, você não tá igual. É uma questão de vida ou morte, seu amor, creia. Me dá meu dinheiro, me dá meu cibete. Meto, seu...